Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal estamos aqui para mais um vídeo da série de Pokébrack Antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês se inscreverem no canal É o primeiro link da descrição, vai lá e se inscreve no canal de lives Essa semana eu acho que não vai rolar lives até quinta ou sexta-feira Porque eu vou viajar para fazer umas gravações Mas assim que eu voltar, vai voltar ao normal, beleza? E vamos ao que interessa Estou aqui novamente com o Leco, o Leco acho que gostou de aprender umas paradas com o pai Daí ele está sempre participando dos vídeos E hoje não é diferente, hoje eu vou ensinar o Leco a ver um Pokémon Que basicamente eu notei na batalha com ele Que eu estava com dificuldade, Leco Que eu notei que eu precisava de um Pokémon de água E eu não tinha nenhum Ah, verdade, né? Mas qual que é a dificuldade? Então, eu preciso de um Pokémon Eu queria um Pokémonzinho de água, né? Ah, mas você tem aí, né? Agora eu tenho, agora eu vou ter, né? Agora eu vou fazer um Eu vou fazer agora um Pokémonzinho de água E vai ser este cara aqui, rapaziada Este maninho aqui Que é um dos meus Pokémons favoritos Um dos Pokémons que eu mais gosto, mano Que é o Poliwar Você conhece o Poliwar, Leco? Sim O Poliwar, mano Eu acho ele sensacional, rapaziada O Poliwar é muito incrível É um Pokémon muito monstro, cara E a gente vai fazer um Poliwarzinho legal, tá? Eu vou tentar fazer ele o mais legal possível que eu conseguir Porém eu não tenho certeza se ele vai aprender um dos ataques Que eu acho que um dos ataques você só aprende com o Transfer E a gente não tem o Transfer Tutor Então, provavelmente ele não vai aprender esse ataque A não ser que ele aprenda com o TM Existe a TM Mas ele aprende com o Transfer Pelo menos é o que fala no Wiki dele, né? Eu não sei Mas a gente vai ver Tá E esse cara aqui que a gente vai fazer, Leco Esse Pokémon aqui é um Poliwar Um Pokémon do tipo lutador e água, tá? Ele é bem forte, mano Eu gosto muito dele, cara Eu acho ele incrível e sensacional Mas se não der certo a gente colocar aquele ataque A gente vai colocar outro, rapaziada Um ataquezinho de gelo daí Pra gente lidar bem com esses dragões aí, né? Que tem na série Pelo amor de Deus Tem um dragão também, cara Só tem dragão, mano Hoje em dia, Leco Dragão e fada Dragão, fada e metal É o que os caras usam Todos, todos Exato Time dos caras só É só isso Dragão, fada e metal Não tem mais nada Pior que é mesmo, mano Então já começa aí que Pokémon de fogo vai ser bom Porque fada e metal é fraco contra Mas, mano, você vai batalhando com os caras Você vai vendo as coisas Ô, você batalhar com o Havanha, Leco Você vai falar Meu Jesus do céu, cara Ele só usa a mesma coisa, mano Ele não... Ele... É o mesmo Pokémon Zassian... É... Ele... Ele tá usando os Pokémon que eu ensinei pra ele ainda Mas o Havanha tem uma fraqueza contra fogo Meu Talon Flame acaba sozinho com o time dele Ô, mas é bom, né, Mike? Porque tipo assim, os caras não mudam Mas pra você é bom Porque você já sabe o que eles usam Então pra você calcular é fácil Sim, aí eu tenho 435 Pokémon aqui Eu fico mudando Na meio da batalha Eu me adapto Ah, o cara ali tem tal Aí eu mudo, tá ligado? Eu vou fazendo assim Mas agora eu vou evoluir esse cara Que já é pro nível 100 Aqui, o meu Poliwar A gente vai testar ele Não é um Pokémon assim Que eu uso muito Que é muito bom e tal Sensacional Mas é um Pokémon que eu gosto, mano Eu acho ele muito bonito A aparência dele eu acho muito da hora Sempre gostei muito dele no anime Na verdade, os Pokémons de água Sempre me agradaram mais no anime Eu sempre gostei muito deles E olha que legal ele andando Olha que massa ele andando Ele é meio anão também, né? Mas... Na verdade, isso aqui é Ele é Bitéli Esse é esse Poliwar Ele tá tão pequenininho aqui Eu ia falar É importante que ele tem saúde, né? Ele tá pegando É, ele é grandão Esse daqui ainda, mano Eita, pega Calma que eu tô... Meu Deus do céu Nossa, eu caí lá embaixo Calma, calma, Poliwar Tá, o Poliwar já tá no nível 100, rapaziada Olha isso aqui Puxa rápido, hein, mano Vamos Tá, agora tem que mudar os ataques dele, né, rapaziada Cadê? Vamos lá botar os ataques Nesse cara aqui E eu já vou testar ele Aproveitar que o leco tá aí Que eu já vou testar ele Mas esse cara aqui, mano Sabia que tem como fazer um Muito dele semelhante ao seu Dark Ray Com Hypnosis e Dreamhator? Sério? Sério, tem como Caramba, velho Mas eu vou fazer hoje um pouquinho diferente, rapaziada Hoje eu vou fazer um que eu vou usar isso daqui Esse aqui é um dos ataques que ele precisa aprender Eu só não tenho certeza se ele aprende Ele aprende, então tamo no céu, né Graças a Deus Pronto, já colocamos isso daqui Aí agora os outros Com certeza que eu tenho também Eu sei que eu tenho todos, né, mano Eu só preciso realmente encontrar Aqui, ó Esse aqui é um dos que a gente vai usar também nele Toma, amigão Esse aqui vai... Esse aqui é bom, hein É, deixa aqui no lugar deste O que a gente precisa ainda A gente precisa de um Focus, né O Focusera Eu tenho aqui também Cadê? Esse Focus aqui Mano, eu tenho que comprar mais Quando eu achar dele Que tá acabando os meus Focus E falta só mais um, né, rapaziada Que é o famoso Protect Cadê o Protect, mano? Eu não sei onde tá, cara Mas eu tenho o Protect Swords Dance Smart Strike Tem muita coisa aí, né? Facade Mano, eu tenho muito, muito Eu vi, eu dei uma olhada Eu sei mesmo que você deu uma olhadinha Aliás, aqui, o Protect Você deu uma olhadinha bem boa, né Aqui, pelo jeito, né? Pegou várias paradinhas da hora aí Que você precisa, pelo jeito É, eu dei uma boa olhada aí, cara Tem itens valiosos Deu pra reparar mesmo, é pronto Já colocamos ataque nele aqui, rapaziada Agora a gente tem que testar esse cara aqui Vamos ver como ele vai se adaptar aqui na batalha, né, mano? Espero que ele se dê bem E tem que colocar o Hell de item nele também Os Hell de item, só pra você ter uma noção O seu parceirão de game que grava com você, Leco O vulgo Eduardo Veio aqui na minha base e roubou todas as minhas leftovers Roubou? Roubou minhas leftovers Graças a Deus eu consegui mais duas aqui, cara E eu tô guardando elas no meu enderchat Pra ninguém mais pegar Junto com as minhas life orb Porque senão os caras vêm e roubam eu, mano Tá uma coisa de louco esse negócio Porque essa série aqui tá uma loucura Negócio de arrobação absurda Mas tá bom, então, vai Vamos ao que interessa, né? Vou colocar esses caras aqui, ó Mano, eu vou começar a batalha só tentando o Poliwar primeiro Depois eu jogo outros Pokémon aí contra o Leco Bora, Leco, vai O Poliwar já tá pronto aqui na bala, mano Vamos ver como ele vai se adaptar na batalha Poliwar contra Azumarill, rapaziada Vamos ver o que vai rolar aqui nesse negócio aqui, né? A gente vai começar já dando esse bagaço aí nele Já tomou aquela, né? Já tomou aquela lendária, né, mano? Nossa, Jesus Cristo É, fi O que você usou? Play Hog Nossa, já acabou com o meu Poliwar Já era, já era o meu Poliwar Meu Jesus do céu, cara Fica aproveitadas as fraquezas, né, bonito? É, eu tô vendo mesmo, mano Pelo amor de Deus, cara Olha isso Sem condição Faleceu, né? Olha esses Pokémon capetados Joga um Pokémon mais fraco, caralho Bom, vamos O Poliwar é horrível, mano Então tá, vou pegar outro aqui Nossa, não dá, rapaziada Vou ter que ir, eu preciso de outro Preciso de outro Joguei no C Não, dá nada, dá nada Pronto Tá, Bill Weir contra Poliwar Mano, o Poliwar é muito ruim, rapaziada Sério mesmo Eu tentei fazer isso aqui pra ver se dá bom Mas não tem como usar Ele é muito ruim Ele não é nem assim, normal Ele é bem bosta mesmo, cara Ele é um acima do Demid, da merda Eu não sei porque eu quis fazer com isso aqui, cara Ah, ele é top, velho Ah, ele é Não, ele é da hora Mas, mano, ele é ruim Eu acho da hora, velho É, mas óbvio que não se compara com uma Azuma Real, né, mano Azuma Real é bem mais poderosa, né Caraca, mano Toma uma É, você viu? Vou colocar um outro aqui Ah, não, esse aqui também Se eu colocar esse aqui, lascou, né Vamos ver Esse aqui, velho É, eu ia colocar um Ho-Oh, mas daí é... Tá, né, velho Ho-Oh é meio complicado, né, mano Ho-Oh é meio zica, né, velho Sim Nossa, mano, o Mimikill Essa habilidade dele é muito roubada Essa desguize, mano Nossa, tá louco, cara Ah, beleza Ele desviou do meu bagulho, mano É, eu percebi Sem condição, não dá, rapaz A Polior é muito ruim, cara Tá, vamos testar ele aqui Como que ele se sairia com os outros Pokémon no time aqui, vai Deixa eu pegar esses aqui Tá, vai Vou com esses aqui Eu tô com quatro Pokémon aqui, Leco Bora Vai, bora Vamos ver como ele vai se sair com esses quatro aqui no time Vou trocar aqui, então, vai Vai, eu tô na bala aqui já Vai Tá, vai Ho-Ohzão Tá, em teoria é pra ele se dar bem contra o Ho-Oh, né, mano É, eu não vou nem tirar Vou deixar ele, vamos ver Então, vamos ver Eu vou primeiro Mano, nossa Ele é ruim, cara Sabe o que é ruim, rapaziada? Que o Protect Se o Protect funcionasse como o King's Shield do Edge Slash Ele seria legal, tá ligado? O Polior Mas o Protect não funciona como o King's Shield O Protect tem chance de errar Olha isso Que coisa horrorosa, Jesus Cristo Nossa Senhora É, o Sky Attack foi uma boa, velho Nossa Senhora Eu achei que eu ia sofrer por ele ser de fogo Mas como ele tem ataque voador, então O Polior é ruim, rapaziada Jesus, pai Meu Deus do céu Vamos usar isso aqui Eu não vou trocar nenhum Eu vou absolutamente jogar do jeito que tá aqui Tá, fechou O Leco Vou te fazer uma pergunta Você conhece Vou te falar uma curiosidade Você sabia que existe só um ataque de terra Que dá dano em Pokémon voador? Não Não, eu sabia Mas eu não lembro qual que é Mas eu não sabia que era um só Tozan de Arrows Do Do Como que chama? Ah, esqueci o nome dele É o Tozan de Arrows do Qual que é o nome? Zygard Caraca, velho É É um dos únicos, cara É uma loucura É, eu não sabia Ixi, esse carinha aqui é forte, hein, mano Esse daqui, hein Eu gosto do Marlock Eu já usei ele contra você, esse cara aqui? Usou, usou Ele é fogo e dark, esse aí, não é? Ele é fogo e fantasma Fantasma? Eu achei que era dark Fogo e fantasma Eu fundi Ele é forte, velho Ele é forte pra caramba, mano Eu achei ele muito forte É Ele dá muito dano Tipo, o dano dele é absurdo, tá ligado? Mas é É meio difícil encaixar ele bonitinho Vamos usar esse aqui Não sei Vou usar esse aqui Não sei Não sei qual que eu uso Não O pessoal Azumarill Eu tô ligado, mas tipo Vou colocar só porque o Azumarill tem vantagens Azumarill é Opa É, na batalha valendo mesmo, né? Eu colocaria, com certeza Sim, Azumarill é Mano, mas se bem que eu acho que a sua Azumarill aqui Ela não Pode jogar ela Vamos ver Porque assim, eu ia dar um Swords Dance e depois dar um ataque dark nele Eu acho que ela vai se lascar do mesmo jeito Será? Aham Bem provável Ah não, ela é mais rápida Azumarill é brabo Azumarill é forte, mano Tá maluco Vamos com esse cara aqui, ó Malamar Vamos ver se eu tive a leitura perfeita Malamar Vamos ver se eu tive a leitura perfeita aqui Vamos ver se eu consegui a leitura Eu não vou trocar, cara Eu não vou trocar Eu vou continuar com a Azumarill Ah, não tive a leitura perfeita, mano Não acredito Fiz merda Eu achei que Mano, tudo que eu falo Tipo, Azumarill é um Pokémon normal Mas ele é bom, né, velho Sim, é muito bom Eu ganhei uma série só com o Mimikill e com o Azumarill Você acredita? Ele é Mano, ele é muito forte, velho É, o Edu te falou que eu ganhei uma série com esse Com essa Azumarill e o Mimikill Eu não usei nenhum Pokémon Falou Eu usei só dois Na série toda Eu derrotei todo mundo com a Azumarill e com o Mimikill só Mano, é muito forte, velho É bem forte, mano Ainda que você tá, tipo assim Você tá fazendo uma Azumarill Você não fez uma Azumarill com o Bellydrum Que é a mais da hora Não fiz, velho Eu precisava da parada de fazer aquela De ovinho, né É, tem que fazer Brand Pra colocar Bellydrum na Azumarill É, triste, cara Eu não lembro se é o Bellydrum Ou se é Nossa, não derrotou, velho, sério Eu não lembro se é o Bellydrum Ou se é o Coisa que Agora ativou o Beastie Boost Agora começou a loucura, hein Agora ativou Eu não tenho nem Pokémon de fogo Eu não tô com nenhum Pokémon de fogo Já dá pelo jeito Você tá se preparando já Pra minha Kartana, né Ah, é, né, cara A galera fala muito dela, né É, a Kartana é zika, cara Vamos ver se vai dar um hit no Raio quase Acho que não, mano Eu acho que vai Acho que não Tá com o Smart Strike ativo E eu tô com o Choice Band Eu não sei se eu Ah, mano É muito ruim testar Tentar Não deu, ó Já era, perdi Caraca, mano Ah, você usou Ah, você usou Dragon Dance Será que você vai ter mais Speed que eu? Não, vai morrer Ah, morreu Achei que ia ser Foi os dois Porque a Os dois faleceu Mas, o que que eu tava Nossa, mas eu, Poliwar Na moral De verdade Esse Pokémon aqui Eu não vou nem deixar ele com a coisa Pra falar a verdade, Oleco Nem a Leftovers Eu vou deixar com ele Ele é muito ruim, cara Não tem como usar, mano Sério, eu gosto desse Pokémon aqui, rapaz Mas ele é muito ruim Não dá Eu achava que você fazia um dos brabos com ele também Não, mano Tipo, dá pra fazer um Pokémon bom Mas ele não é bom, tá ligado? Sim, sim Tipo, ele não é muito bom, mano Mas vai pra lá Eu não vou usar ele, não O que eu quero mesmo, moleque É esse cara aqui, ó Só que eu preciso capturar um dele certo, ó Tá muito difícil encontrar O cara fala isso aí O Ash Greninja quer fazer, né? É, quero É o que eu preciso Só que é muito difícil de pegar Você só consegue com Game Mod ou Pescano E tipo, é mó difícil É, os caras falaram Você já pescou os 500, já, né? 500 já E nada até agora Não consegui até hoje nenhum, cara Deixa eu dar um check spawns Legendary aqui Que eu tô na busca de outra coisa aqui, né, mano? Vamos ver se eu acho Não, vai demorar ainda Mas, rapaziada Esse foi o vídeo Espero de coração que tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o like aí Demorou porque eu vou indo nessa Beijos Amo vocês e tchau Fui!